Fala pessoal, vamos conhecer o famoso Doritos do Burger King, gente. Olha aí, vocês vão ver daí. Fala pessoal do meu canal. Hoje eu vim aqui experimentar, fazer um vídeo diferente. Experimentar o Doritos do Burger King. Não sei se tem aí no Brasil, se tiver escreve aí pra mim e se você gostou. Vamos ver se é bom mesmo, né filha? Vamos ver, vamos ver aqui. Ó, escreve aí no Ritz, ó. Vamos experimentar. Nossa, muito bom. Quer experimentar, Pai? Hummm. Hummm. Tchau. É pra experimentar, né? É pra comer inteiro. É diferente, né? É. Hummm. Muito bom, gente. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Da publicidade. Mas é muito bom mesmo, eu recomendo. Então é isso, é um vídeo rápido só pra vocês. Dá minha opinião pra vocês sobre esse Doritos aqui, Burger King. Eu adorei, muito bom. Tem a opção de duas carnes, tá gente? Eu optei por uma carne só. Um beijo, tchau, fui! Tchau, 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 tchau.